E aí pessoal, manda as ordens, no vídeo de hoje vai ser caça muriçoca com a raquete, então bora lá Tem muita muriçoca hoje Gente, parou, então bora pra outro canto, já que parou aqui Acender essa luz Tem muita E o céu tá lindo E a muriçoca matando Então eu vou virar a câmera, né, pra ficar melhor Agora nós pegamos essas bichas, né Ó, quer dizer, fica assim, ó Gente, os caça muriçoca... é... tem muita muriçoca nós ali Meu Deus Calma aí, gente, ó, tá matando Tá matando Bora procurar, né Aqui, ó Vocês querem um tour pela minha cozinha? Qualquer dia eu mostro Meu Deus Bom, gente, mas foi esse o vídeo com a ajuda da raquete Ó, ainda tem Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreve no meu canal, ative o sininho Um super beijo Tchau, muito pra vocês e até o próximo vídeo Mãe das ordens, caro... CoANG